Eleitos municipais do Movimento para a Democracia na Assembleia Municipal de Terrafal de Santiago dizem que vão apresentar uma queixa-crime contra a atual gestão camarária. Manuel Landim explica que parcelamento de uma das áreas reservadas destinadas a equipamentos sociais na zona de Ponta de Atum está na origem desta indignação. Eleitos municipais do MPD acusam a atual equipa camarária de ter vendido 18 lotes de terrenos na zona de Ponta de Atum, decisão que, segundo o líder da bancada do MPD na Assembleia Municipal, não passou pelo crivo da Assembleia neste contexto, questiona. Como compatibilizar a área reservada com a área confinante? E onde se situa a preocupação com o futuro e o crescimento desta cidade? Portanto, estes lotes, ora vendidos pela atual Câmara, nunca existiram, não existem e nunca existirão porque não constam dos planos municipais previstos. Aproveitamos para denunciar publicamente e apelamos a quem de direito que tome as previdências que se impõem a fim de os princípios de legalidade, de responsabilidade, de imparcibilidade e, entre outros, que constam dos estatutos do município, serem respeitados escrupulosamente. Asegura o líder da bancada do MPD, os residentes e proprietários de lotes, nesta zona de Ponta de Atum, ficam desprovidos de espaços públicos e afirma que o presidente da Câmara Municipal deverá responder pelos cremas praticados. O senhor presidente da Câmara Municipal do Tarrafal incorre em dois graves crimes. A desviolação dos planos urbanísticos municipais, o que põe em causa a continuidade do seu mandato e a burla qualificada por vender algo que não existe. Pelo que a bancada do MPD na Assembleia Municipal do Tarrafal, enquanto órgão deliberativo e fiscalizador, em defesa dos superiores interesses do Tarrafal e dos tarrafalenses, dará de entrada de imediato de uma queixa-crime no tribunal contra o senhor presidente e a Câmara no qual preside. Líder da bancada do MPD na Assembleia Municipal termina a conferência de imprensa afirmando que Tarrafal e seus municípios merecem um tratamento à altura dos seus designios e sublinha que a nova idilidade não está preocupada com o crescimento e o desenvolvimento equilibrado e harmonioso do município.